Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje num cenário um pouco diferente aqui do convencional, mas pra trazer um alerta pra vocês, pessoal. Bom, recentemente a Apple disponibilizou pra o público aí, né, a nova versão do macOS, o macOS 12 Monterrey. Bom, pessoal, e se você é usuário de Mac e tá pensando em fazer atualização pra o macOS Monterrey neste exato momento, eu te recomendo que fique aqui nesse vídeo até o final. É o seguinte, pessoal, de acordo com o site MacRumors, pelo menos 10 usuários fizeram publicações em fóruns da própria Apple, né, fóruns de suporte, relatando gravíssimos problemas depois da atualização dos Macs para o macOS Monterrey. Além desses 10 usuários, vários outros usuários começaram a publicar a mesma coisa no Twitter. E o que que tá acontecendo e quais são esses relatos? Depois da atualização para o macOS Monterrey, os Macs simplesmente pararam de funcionar, morreram, apagaram e não dão mais sinal. E é justamente isso que tá acontecendo, pessoal. Tudo indica que durante essa atualização, pois pra quem não sabe, nos Macs, na maioria das atualizações de sistemas, ocorrem também atualizações de firmwares. Então, durante a atualização de firmwares, se algum problema acontecer, ou se ele for corrompido, o seu computador simplesmente para, não dá sinal de vida nenhum. E aparentemente é isso que está acontecendo com os Macs. E a recuperação de um firmware nos Macs não é uma tarefa tão simples. Se for um Mac um pouco mais antigo aí, você vai precisar fazer uma gravação de um CD com o firmware, fazer essa recuperação. No caso dos Macs mais novos aí, é um pouco mais complicado ainda. Você precisa de outro Mac igual, fazer uma conexão ali entre esses dois Macs, usar uma série de programas e aplicativos ali. Ou seja, para um usuário comum, isso não é uma tarefa tão simples. Provavelmente você iria precisar levar até uma assistência técnica e gastar muito dinheiro aí para fazer essa recuperação. Mas nesse caso, todos os relatos foram referentes aí a Macs com chips da Intel. Não tem nenhum relato aí disso acontecendo com o Macs com chip M1, né? Então a dica que fica é essa. Se você tem um Mac aí com chip Intel, principalmente, e está pensando em fazer essa atualização agora para o Mac OS Monterey, a minha recomendação é que você aguarde mais um pouquinho aí, e espere uma nova atualização aí do Mac OS Monterey ou notícias aí de que esse problema foi corrigido. Bom, então é isso, pessoal. Isso foi um vídeo rápido aí, somente para trazer essa alerta para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de clicar aqui embaixo no botão de gostei. E compartilha esse vídeo também para mais pessoas, para que mais usuários de Mac fiquem sabendo desse problema. Então, no mais, é isso, pessoal. Isso é tudo. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima!